30 famílias do bairro Taquariu, na região leste da capital, vão receber cestas básicas que foram adquiridas com doações à comunidade. São alimentos de grande ajuda neste momento difícil da pandemia. Que beleza, vamos lá ver. Alimentos embalados e prontos para serem entregues. São 30 cestas que vão trazer alívio para moradores carentes da região leste de Belo Horizonte. Sabemos que as famílias vão passar por dificuldade. Pelo que a gente vê, a gente só está no começo dessa situação toda. Infelizmente a previsão não é bacana, então a gente quer estar preparado para que as famílias não sofram tanto, para passar por esse momento de pandemia, com a situação, pelo menos, poder se alimentar, ter condições de higiene. Há quatro anos a casa do hip-hop no bairro Taquariu é referência cultural na região. Mas sem poder realizar eventos, o espaço está sendo usado para solidariedade. Uma força extra para enfrentar as dificuldades do momento. Se não for com a nossa ajuda, ajuda de outras frentes também, tem pessoas na comunidade que também estão nessa luta aí. Se não tiver isso, se não tiver aquele senso humanitário, muitas pessoas vão sim passar fome, vai faltar comida dentro de casa e não vai ter aonde buscar. A equipe aqui da casa do hip-hop criou um cadastro das famílias mais necessitadas. Já são 170 não só aqui do Taquariu, mas de outras comunidades da região. A ideia é ajudar todo mundo que precisa durante todo o período de quarentena. São pessoas de famílias totalmente vulneráveis e que estão em lugares distantes. Porque normalmente os acessos aqui, eles são dificultadores, né? São os dificultadores para a gente. Então as famílias estão procurando a gente, buscando esse auxílio, buscando essa ajuda aí. A gente está aqui procurando ajudar e contando com as outras pessoas para ajudarem também a ajudar essas pessoas. Desempregados, autônomos e pessoas que não receberam nenhum auxílio governamental estão entre as prioridades. Na sequência, vem pessoas como Daniel, que trabalha como vigia, mas já está sentindo o peso do aumento dos preços dos produtos básicos. Vai me ajudar bastante para mim conviver, vou gastar menos para comprar agora porque as coisas estão tudo caras. E também a gente vê que tem pessoas de bom coração porque a crise tem muita gente precisando, não só eu como outras pessoas estão. O bairro Taquaril tem mais de 30 mil habitantes, segundo dados do Censo 2010 do IBGE. A campanha vai amparar quem mais precisa. A gente pode dizer que nós que somos do hip-hop, esse trabalho social já está no nosso DNA. Então não tem como, num momento desse, uma pessoa que trabalha com o hip-hop, que é militante do hip-hop, ela está em casa de quarentena, apenas se resguardando, querendo ou não, saca? Então nós somos soldados do hip-hop, nós estamos na linha de frente, nós temos que estar em campo porque a sociedade precisa de nós. Para tudo tem um tempo nessa luta, eu estou com seis. Olha, nessa hora toda ajuda é bem chegada, você pode ter certeza, né? É uma hora difícil para todo mundo, muita gente desempregada, muita gente que teve que sair do emprego, afastar do emprego, reduzir seu salário. E é uma hora muito difícil a todos. E muita gente não tem o que comer. Esse é o que é o grande problema. Só quem já passou fome sabe o quanto que é duro isso, de não ter o que dar para as crianças, ou para a esposa, ou para ele próprio, né? Então tem que ajudar, gente. Tchau, tchau, tchau.